Música Quando não há condenação solidária, terceiro denunciado em ação não pode ser responsabilizado por pagamento de indenização. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A decisão foi dos ministros da terceira turma do STJ ao julgarem um caso onde um empresário moveu a ação contra uma indústria de autopeças por causa de protesto indevido de título já pago. Em primeiro grau, o juiz condenou a indústria a pagar indenização equivalente a 20 vezes o valor cobrado indevidamente. Na decisão, o juiz também condenou o banco que cobrou o título a indenizar a indústria de autopeças em 50% do prejuízo de forma regressiva, incluindo o valor pago ao empresário e os honorários do advogado do processo principal. Durante a fase de cumprimento de sentença, o banco foi acionado, pois a empresa não havia pago a indenização e recorreu ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O banco alegou que a execução não deveria ser redirecionada a ele, pois não houve condenação solidária. O recurso foi negado e o caso veio para o STJ. Na terceira turma, a relatora da ação, ministra Nancy Andrigui, aceitou o recurso do banco e reconheceu que a obrigação da instituição financeira é somente com a indústria. De acordo com a ministra, pelo fato de o banco ter sido condenado apenas de modo regressivo, ele não responde pelo inadimplemento da indenização principal.